Boa tarde, sou o Aldemar Aguiar, embaixador do Brasil em Paramaribo. Recebi hoje pela manhã, 8 de agosto de 2019, delegação composta por cerca de 25 membros de comunidades indígenas do Suriname, acompanhados pela imprensa escrita e televisiva local. Vieram me entregar petição, protestando contra a recente morte do cacique Emíra Goiampi, no norte do país, bem como manifestar preocupação com a possibilidade de retirada de direitos e terras indígenas por parte do governo brasileiro. Expliquei no primeiro caso que o Governo Federal, juntamente com autoridades estaduais e o Ministério Público, estava empenhado em tentar solucionar o mais rapidamente possível a questão da morte do cacique Emíra Goiampi. Com respeito à demarcação de terras indígenas, ressaltei que o próprio presidente Jair Bolsonaro manifestou expressamente que não alteraria as terras indígenas demarcadas e homologadas, que, aliás, perfazem quase 14% do território nacional, ou cerca de 1.170.000 km². Manifestei que, além do presidente da FUNAI ser indígena, recentemente foi indicada, como secretário especial de saúde indígena do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a oficial do Exército de Origem Indígena, Silvia Goiampi. E, finalmente, lembrei que a questão de proteção dos indígenas e das terras indígenas no Brasil não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, prevista na própria Constituição Brasileira de 1988. Legenda Adriana Zanotto